Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valéria Gelotti, sou personal organizer e hoje eu vim agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, porque ontem a gente completou 10 mil inscritos aqui e eu tô muito, muito, muito feliz, porque o canal a cada dia que passa, ele tá crescendo, então isso mostra que o meu trabalho, o conteúdo que eu venho apresentando pra vocês aqui, tá sendo útil pra vocês, vocês estão conseguindo reaproveitar de alguma forma o que eu tô passando aqui e isso me deixa muito, muito feliz. Em março nós éramos 91 e agora em agosto nós estamos em 10 mil, isso é muito gratificante, então meu muito, muito, muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no meu canal. E uma outra coisa que me deixa muito feliz também é quando vocês colocam comentários nos vídeos, comentários tanto elogiando o meu trabalho como fazendo alguma crítica, isso é muito bom porque isso me ajuda a saber por qual caminho eu devo trilhar, quais os melhores temas pra falar pra vocês, o que ficou faltando em algum vídeo, eu mostrar ou eu falar, explicar melhor, ser mais devagar ou né, enfim, tudo isso. Então é muito importante que vocês coloquem mesmo os comentários aqui, né, dando feedback de vocês, falando o que vocês acharam daquele vídeo, o que eu poderia melhorar, colocar, colocando também sobre outros assuntos que eu poderia falar aqui ou um assunto que você queira saber dentro de organização, de decoração, de qualquer coisa. Porque dessa forma eu consigo me planejar e mostrar pra vocês e produzir conteúdos com assuntos que interessem a vocês. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui em frente a uma câmera, falando ou até mesmo mostrando outras coisas porque em algum, não me lembro qual vídeo, mas algum vídeo aí pra trás, eu comentei que eu nunca gostei de foto, nunca gostei de câmera, mas eu me arrisquei a isso, né, porque iria passar, né, o conhecimento que eu tenho tanto de organização, entre outras áreas aí, porque eu sei que isso pode ajudar muitas pessoas, né. Assim como a organização, ela é fundamental na minha vida, ela me ajuda em muita coisa, eu quero passar isso pra vocês, né. Então, se não fossem vocês, eu não estaria aqui porque a cada novo escrito, a cada nova visualização, a cada nova curtida, a cada novo comentário, só me motiva ainda mais a continuar o meu trabalho aqui, tá bom? Então, eu quero de coração agradecer mais uma vez a vocês, um grande beijo e até o próximo vídeo.